Devemos considerar o pré-aquecimento em peças com grandes massas metálicas ou grandes espessuras, evitando-se efeitos negativos na soldagem. Pela sua versatilidade, o processo tido é utilizado para a recuperação de várias peças industriais, podendo soldar a maioria dos metais. As distorções do metal base são menores com relação a outros processos, motivado pela alta concentração do arco de soldagem, propiciando uma zona afetada pelo calor de menor intensidade. Esta condição permitiu uma grande evolução na soldagem de chapas finas, em particular nos segmentos industriais que utilizam o aço inoxidável. A visibilidade proporcionada é total, possibilitando ao soldador o controle e a inspeção da folga sem interrupção do arco. Devido a proteção contínua de um gás inerte, as juntas soldadas são de alta qualidade, com ótimas propriedades mecânicas. Não há formação de escória, mas em alguns casos é necessário uma limpeza ou polimento posterior à soldagem. Não existe um desprendimento de fumaça ou vapores tóxicos, característica esta motivada pelo uso de varetas de adição sem fluxo ou revestimentos. O consumo do eletrodo de tungstênio é mínimo, possuindo uma grande durabilidade. No processo TIG, são conseguidos ótimos resultados nas soldagens fora de posição, como na solda horizontal. As soldagens são efetuadas sem a ocorrência de respingos. Com todas essas características, o processo TIG é considerado de alto nível técnico, com excelentes índices de aprovação das soldas efetuadas. O fator importante para se conseguir um bom cordão de solda é a limpeza prévia do metal base, devendo ser mecânica por escovamento e química, para a remoção dos resíduos de pó, óleos ou graxas. É aconselhável a utilização de escovas de aço inox, evitando-se assim a adição de óxidos, no metal base proveniente das escovas comuns. A limpeza posterior ao escovamento deve ser feita exclusivamente com álcool, acetona ou soluções específicas para isso, evitando-se o uso de hidrocarbonetos clorados, pois os mesmos provocam o aparecimento de gases tóxicos durante a soldagem. Sempre que possível, deve-se limpar todas as áreas próximas ao cordão de solda, eliminando-se desta maneira toda a sujeira na região a ser soldada. É importante lembrar a limpeza da vareta de solda. Sempre que efetuarmos uma soldagem que use como fonte de energia o equipamento de solda, devemos verificar os contatos elétricos, evitando-se níveis de instabilidade. Quando o poço de solda for fixo, o cabo terra deve ser parafusado diretamente à bancada. Se esta condição não for possível, devemos usar um grampo terra sempre em boas condições de uso. A segurança do operador deve começar com a roupa utilizada, devendo possuir mangas compridas para se evitar a radiação ultravioleta, complementada pela ventana de raspa e luvas. Mastra de solda juntamente com lente de proteção. As luvas devem proteger as mãos dos raios ultravioletas, sem interferir na sensibilidade do tato, sendo indicadas luvas de vaqueta ou picari, especiais para o processo tig. Luvas de raspa, mangotes e perneiras devem ser usados quando os níveis de alteragem forem altos. Os sapatos ou botas usados devem ter soldados de material isolante, porque juntamente com um local sem umidade, fornecerão a segurança necessária ao soldador. O cuidado com os olhos é de grande importância, e devem ser obedecidas as tabelas para a escolha da lente, adequada ao nível de amperagem usado no processo. A partir de pesquisas constantes, realizadas nas últimas décadas, equipamentos modernos foram surgindo. Possibilitando uniões cada vez mais perfeitas, alteragens menores que 1A, permitindo soldar chapas e...